O Alberto é um cara capaz de fazer qualquer coisa para ter o que quer, né, para ser o que quer, para ser aquilo que está pronto, que já está estabelecido, que é a sociedade parisiense, literária. Tendo a bela Paris como fundo, cidade idealizada por ele também, como o centro da intelectualidade, da sofisticação contemporânea. E é a chance da sua vida, Alberto. É uma oportunidade no norte. Para você, o Brasil é apenas um grande ciclo. E Alberto! Eu quero construir a trajetória desse personagem difícil pra caramba. Ele veio dizer alguma coisa, assim. Eu me identifico muito, muito. Eu aprendi muito como homem, com esse personagem. Eu fui além do homem. Eu fui além do homem. Eu fui além do homem. Eu fui além do homem.